As Mãos de Minha Mãezinha Hoje como está a velhinha Ela que anda pela minha Faço a minha obrigação Hoje como está a velhinha Ela que anda pela minha Faço a minha obrigação Quase que perdeu o tino Pobre mãe, como dou Que coisas há no destino Eu agora que lhe ensino Tudo o que ela me ensinou Que coisas há no destino Eu agora que lhe ensino Tudo o que ela me ensinou Toda a radiosa alegria Na sua alma é defunta Nela que tudo sabia E que tudo me dizia Hoje tudo me pergunta Ela que tudo sabia E que tudo me dizia Hoje tudo me pergunta Agora Só peço adeus Quando ela for para o céu Seja eu quem fez os olhos Seja eu quem fez os olhos Aquela que abre os olhos Seja eu quem fez 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 os olhos